Quando tá na onda ela pede skunk, quando fuma skunk bate nela lombra Quando bate a lombra ela perde a vergonha, ela fica de 4, tu type na dona Quando tá na onda ela pede skunk, quando fuma skunk bate nela lombra Quando bate a lombra ela perde a vergonha, ela fica de 4, tu type na dona Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma É pra bater no paredeão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Steven Neto, funicente, o melhor de Caxias, respeita Alô Caio, fique chique, o rei do Maranhão Pra faixa rosa, porque ficar na onda doido é assim Pedro Jorge, o moral de Teresina Quando bate a lombra, ela perde a vergonha Ela fica de quatro, tu tá empinadona Quando tá na onda, ela perde a vergonha Ela fica de quatro, tu tá empinadora Toma, 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 toma Toma, 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 toma... Toma 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 Tom Toma 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 Tom Obrigado.